A gente começa o Jornal Vanguarda de hoje com os números da nova pesquisa de intenção de voto para prefeito de Taubaté. A pesquisa foi encomendada pela Rede Vanguarda e a margem de erro é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. Vamos ver aqui os números da disputa entre os candidatos Ortiz Júnior do PSDB e Isaac do Carmo do PT. Pela pesquisa, Ortiz Júnior lidera a disputa com 54% das intenções de voto e Isaac do Carmo tem 33%. Ou seja, há dois dias da votação os números apontam que Ortiz Júnior deve ser eleito novo prefeito de Taubaté. 8% dos eleitores disseram que vão votar em branco ou anular o voto e 5% estão indecisos. Vamos ver também agora os números dos votos válidos sem levar em conta brancos, nulos e indecisos. O candidato Ortiz Júnior do PSDB tem 62% dos votos válidos e Isaac do Carmo está com 38%. O IBOP entrevistou 602 eleitores de Taubaté entre os dias 24 e 26 de outubro, ou seja, quarta ontem e hoje. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo com o número 01916-2012. Ainda falando de eleições, aqui na região só Taubaté terá segundo turno, mas em todo o estado eleitores de 12 cidades terão que voltar às urnas. E quem estiver fora vai ter que justificar a ausência na eleição. Ao vivo, o repórter Jonathan Morel tem as informações sobre isso. Olá Jonathan, boa noite. Boa noite, Ademir. A justificativa pode ser feita no domingo em qualquer sessão eleitoral ou em qualquer cartório eleitoral. Aqui em São José dos Campos foram montados postos de justificativa em 10 escolas diferentes. A gente está bem em frente a uma delas aqui na Zona Norte, ao lado do Parque da Cidade. A professora Vera Lúcia Carnevale Barreto, nome da escola municipal. Para justificar o eleitor deve levar um documento oficial com foto, ter em mãos o número do título de eleitor e também preencher um formulário. Esse formulário já pode ser retirado agora diretamente do site do TRE ou em qualquer cartório eleitoral até o dia da votação, no domingo. Quem não votou no primeiro turno deve justificar a ausência nesse segundo turno, porque se não fizer isso, vai criar uma pendência com a justiça eleitoral. E aí o eleitor terá 60 dias para regularizar a situação do título de eleitor no cartório eleitoral de sua cidade. A relação completa dos postos de justificativa e outras informações, você confere no nosso jornal eletrônico vnews.com.br.